Olá, boa noite. Boa noite. Dirigente afastado da Caixa disse que levou a Temer pressões de Eduardo Cunha. Deputado Cassado nega e afirma que a indicação foi do presidente da República. Temer finaliza respostas sobre corrupção nos portos e o questionário será entregue amanhã ao Supremo. Governo sofre nova derrota e TRF mantém suspensa a posse de Cristiane Brasil do PTB. No Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança quer que prédios públicos sejam fechados no dia do julgamento de Lula. Em ato político no Rio de Janeiro, o petista criticou o presidente do tribunal que vai julgá-lo. Governo diz que não há motivo para pânico, mas população enfrenta horas de filas para garantir dose integral da vacina contra a febre amarela. Município de Mairipurã, na Grande São Paulo, decreta estado de calamidade pública por causa da doença. E passa a exigir comprovante de residência para evitar que moradores de outras cidades sejam imunizadas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O movimento Passe Livre realizou mais uma manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô na cidade de São Paulo, reajustadas para R$ 4,00 no início do mês. A manifestação estava prevista para acontecer em frente à casa do prefeito João Dória, do PSDB, que mora no bairro dos Jardins. Mas desde cedo, a polícia militar realizou bloqueios em toda a região, impedindo a passagem de pedestres. Os manifestantes também eram revistados próximo ao horário marcado para o ato. Eles decidiram então mudar a manifestação para a Avenida Faria Lima. O trânsito ficou bloqueado por cerca de uma hora. Houve uma negociação com a polícia militar, mas sem sucesso. No final da tarde, eles iniciaram uma caminhada no sentido do Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. O Passe Livre protesta contra o aumento da tarifa no transporte público de R$ 3,80 para R$ 4,00, que vigora desde o início do ano. E depois que a manifestação já havia se dispersado, um grupo de mascarados seguiu em direção a estabelecimentos comerciais próximos ao Largo da Batata, na zona oeste. Algumas lojas e a fachada de um banco tiveram os vidros quebrados. Eles também fizeram uma barricada e atearam fogo, impedindo a passagem dos ônibus. A polícia militar e a ROCAM foram acionadas e a situação foi controlada. E os metroviários aprovaram greve para amanhã em São Paulo. A decisão foi tomada em assembleia da categoria no início desta noite. A paralisação está prevista para ocorrer ao longo de toda esta quinta-feira em todas as linhas operadas pela companhia. A linha 4, que é privada, funcionará normalmente. Os metroviários são contra a concessão à iniciativa privada de duas linhas do metrô, a 5 Lilás e a 17 Ouro do Monotrilho, feita pela gestão do governador-geral do Alckmin. O resultado da licitação será conhecido na próxima sexta-feira. E a SP Trans informou que, por causa da greve, o rodízio de veículos está suspenso amanhã. Mesmo depois de o governo afirmar que não há motivo para pânico, o aumento dos casos de morte por febre amarela tem provocado uma corrida aos postos de saúde. As filas são enormes, até nas unidades fora das áreas de risco. Na UBS de Santa Cecília, foram distribuídas mil senhas, metade da quantidade de ontem. Mesmo sem a garantia do atendimento, muita gente continuou na fila. Mas, antes do meio-dia, um funcionário avisou que a vacina tinha acabado. Os portões do posto foram fechados e as pessoas orientadas a voltar outro dia. Não vai chegar mais, não vai chegar mais hoje. É para todo mundo ir embora aqui. Fui no Parque Dão Pedro e não tem seringa. E aqui tem a seringa e não tem a vacina. Situação semelhante na UBS do Bom Retiro. As senhas começaram a ser distribuídas antes das oito da manhã para quem chegou de madrugada na fila. Mas, por volta das dez e meia, as seringas acabaram. Só 500 pessoas foram vacinadas. Estamos desde o outro quarteirão, sem nenhuma garantia de nada, para tentar tomar alguma vacina. Isso, perdendo o dia de trabalho. O estado de São Paulo já acertou com o Ministério da Saúde um reforço de um milhão de doses para a campanha de vacinação, que agora começa antes, no dia 29 deste mês. E aí, em 15 dias, a Secretaria da Saúde espera multiplicar por três a quantidade de gente imunizada no estado, com mais de 8 milhões de pessoas vacinadas em 54 municípios da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e da Baixada Santista. Nessas cidades, ainda não há risco de contágio. Mas é onde o vírus pode chegar primeiro. Na campanha, que vai até 17 de fevereiro, a dose padrão será repartida entre cinco pessoas, de forma que cada uma receba 0,1 ml da vacina. Segundo as autoridades, é o suficiente para a proteção contra o vírus durante até oito anos. Também tem sido difícil encontrar a vacina contra a febre amarela na rede privada. Nós ligamos para seis dos maiores hospitais e clínicas de São Paulo e a resposta foi a mesma. Prezado cliente, informamos que não estamos oferecendo a vacina contra a febre amarela. Obrigada. Nas farmácias agora autorizadas a aplicar vacinas, a dose contra a febre amarela custa em torno de 140 reais, mais barato que em centros médicos, onde a dose chega a 220 reais. Mas o estoque também está esgotado desde a semana passada. E o governo de Minas Gerais notificou mais quatro mortes por febre amarela. Agora são 15 óbitos no estado desde dezembro do ano passado. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Saúde de São José dos Campos confirmou que um paciente de 28 anos, que esteve em Mairi Porã, na Grande São Paulo, no começo deste mês, morreu com sintomas da doença. Os exames para saber se ele tinha o vírus devem ficar prontos em 15 dias. E Mairi Porã decretou o estado de calamidade pública por causa da febre amarela. A Secretaria de Saúde do município informou que já são seis mortes confirmadas pela doença, de um total de 13 casos de pessoas infectadas e 57 sob suspeita. O município também anunciou que não vai mais vacinar quem mora em outras cidades. A Secretaria Municipal de Saúde explicou hoje o motivo da proibição. É muito mais arriscado sair um morador do centro de São Paulo, que não tem risco nenhum, e vir até Mairi Porã atrás de vacina, do que ele ficar dentro do seu habitat, dentro da sua área de abrangência. Então, nós suspendemos essa vacina porque Mairi Porã tem 95 mil habitantes, é um município que tem um corpo técnico, um corpo de funcionários ainda bastante restrito, e a nossa prioridade, trabalhando dentro das diretrizes do SUS, é nós atendermos as pessoas que estão no nosso município e que estão nas áreas de risco. O Tribunal Regional Federal nega novo recurso e a posse da deputada Cristiane Brasil do PTB no Ministério do Trabalho continua suspensa. Todos os recursos que a Advocacia Geral da União e os advogados de Cristiane Brasil poderiam tentar no Rio foram esgotados. Agora, uma nova tentativa deverá ser feita no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Cristiane Brasil foi nomeada em 4 de janeiro, mas não assumiu por decisão judicial. Os processos foram apresentados após a revelação de que a filha de Roberto Jefferson foi condenada em ações trabalhistas. O presidente Michel Temer finalizou hoje à tarde as respostas aos questionamentos feitos pela Polícia Federal. As perguntas se referem ao inquérito que apura suspeitas de que um decreto assinado pelo presidente teria beneficiado uma empresa que atua no setor de portos. Temer revisou as respostas junto com o advogado Antônio Cláudio Maris. O material deve ser entregue amanhã ao Supremo Tribunal Federal. A informação é da jornalista Andréa Sadi do G1. Interinos vão ocupar as vagas deixadas pelos quatro vice-presidentes da Caixa afastados ontem. Um dos dirigentes contou que levou a Temer pressões de Eduardo Cunha. A decisão de afastar quatro vice-presidentes do banco foi do presidente Michel Temer, que já tinha rejeitado a recomendação feita anteriormente por procuradores da Força-Tarefa Greenfield, que investigam irregularidades na Caixa. Temer voltou atrás depois do pedido de afastamento feito pelo Banco Central e do aviso do Ministério Público Federal de que o próprio presidente poderia ser responsabilizado pela manutenção dos dirigentes. Ainda contando votos para emplacar uma reforma da Previdência, o Planalto resistia em mexer em indicações políticas com medo de desagradar aliados da base. Das 12 vice-presidências da Caixa, 11 são ocupadas por sete partidos. Entre eles, o PP, o PMDB e o PRB. O afastamento por tempo indeterminado ocorre após uma auditoria independente feita pelo escritório Pinheiro Neto, contratado pela Caixa Econômica Federal, revelar que os indicados nos cargos exerciam papel político dentro do banco. Entre as irregularidades, encontros indevidos com parlamentares, sucessivas tentativas de influência nas decisões da estatal e até mesmo o vazamento de informações sigilosas. Uma das provas encontradas pelos investigadores é um e-mail de Temer quando ele ainda era vice de Dilma Rousseff, encaminhando um pleito para a Superintendência Regional de Ribeirão Preto. A mensagem foi destinada ao vice-presidente da Caixa, Roberto Derzier de Santana, afastado hoje. Derzier é indicação do PMDB. O relatório da auditoria também mostra que ele recebeu pedidos sobre informações internas do banco, feitos por Moreira Franco. Qualquer solicitação, que eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, ela sempre estiver no âmbito funcional. Também foram afastados Deusdina dos Reis Pereira, indicada pelo PR. Ela é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de sua nomeação para o Conselho da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Antônio Carlos Ferreira contou aos investigadores que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, fez exigências para mantê-lo no cargo, como prestar conta sobre sua atuação e informar todas as operações do banco, acima de 50 milhões de reais. Disse também que relatou a situação ao então vice-presidente da República, Michel Temer, que o tranquilizou, dizendo que Cunha era controverso. Ferreira também foi citado por delatores da JBS Friboi como intermediário da propina paga ao ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB. Outro afastado foi José Henrique Marques da Cruz. Relatório Interno apontou relações com Gedel Vieira Lime e Eduardo Cunha, que tinham interesse sobre operações de empresas do grupo JBS. Gedel, assim como Cunha, também está preso. Hoje, o presidente da Caixa indicou os nomes dos quatro interinos que vão substituir os afastados. Gilberto Wock, do PP, também é investigado. Ele criticou o pedido do Ministério Público pelo afastamento dos dirigentes. Disse que não se pode satanizar indicações políticas. E da cadeia no Paraná, onde está preso, Eduardo Cunha negou influência em nomeações na Caixa. Em nota, o ex-deputado afirmou que a nomeação de Antônio Carlos Ferreira coube ao presidente Michel Temer. Segundo o PMDBista, Ferreira foi indicado para a vice-presidência corporativa da Caixa em 2014 pela então deputada e hoje senadora Rose de Freitas, também do PMDB, diretamente ao então vice-presidente Michel Temer. Cunha afirmou ainda que as declarações de Ferreira são falsas. Rose de Freitas não se manifestou. Antônio Carlos Ferreira disse que é servidor efetivo da Caixa, a qual tem prestado serviços com ética e dedicação. Os demais dirigentes do banco que foram afastados também negam as denúncias. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul quer que os prédios públicos sejam fechados no dia do julgamento do ex-presidente Lula, na semana que vem. Em ato político no Rio, o petista criticou o presidente do tribunal que vai julgá-lo. O secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, pediu o fechamento de todos os prédios públicos que ficam dentro do Parque da Harmonia, no entorno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. No local, funcionam INCRA, Receita Federal, IBGE e CERPRO, órgão de processamento de dados do governo federal. A previsão é que ocorra manifestações a favor e contra Lula na cidade. Na quarta-feira que vem, a oitava turma da corte vai analisar um recurso do ex-presidente Lula, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Nesta ação penal, o juiz Sérgio Moro condenou o petista a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ontem, durante ato a favor da candidatura dele no Rio, Lula criticou o presidente do TRF da 4ª Região, Thompson Flores. O desembargador não vai participar do julgamento do petista. No discurso, Lula disse que ele era bisneto do coronel, que ordenou a invasão de Canudos na Bahia em 1896 e que resultou na morte do líder local, Antônio Conselheiro. As declarações contra Flores foram dadas após o petista dizer que não criticaria os juízes que vão julgá-lo, justamente porque não os conhecia. Eu acho estranho o presidente do tribunal não ter lido a sentença e ter falado que ela era irretocável. Mas como tem leitura dinâmica, pode ser também. Se você for ver um pouquinho a história, esse cidadão é bisneto do general Tom Flores que invadiu Canudos e matou o Tonio Conselheiro. É da mesma linhagem. Então, quem sabe, ele esteja me vendo como cidadão de Canudos. Lula voltou a se declarar inocente. A Polícia Federal mentiu no inquérito. O Ministério Público mentiu na acusação e o Moro mentiu na sentença. Do lado de fora do Teatro Leblon, onde foi realizado o ato a favor da candidatura à presidência de Lula, houve manifestação pró e contra o petista. A Justiça do Distrito Federal negou hoje mais um pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf e do PP. O parlamentar vai continuar preso em uma ala de idosos no presídio da Papuda, em Brasília. Os advogados alegam que a saúde de Maluf está em risco na cadeia, em razão de graves problemas. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, afirmou que o deputado não é o único doente na Papuda. Paulo Maluf foi condenado no ano passado a sete anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado por lavagem de dinheiro. Em dezembro, se entregou à Polícia Federal aqui em São Paulo e foi levado à Brasília. O Ministério Público Federal disse que há um monumental esquema de corrupção na Assembleia do Rio e pede a manutenção da prisão de Jorge Pisciani do PMDB, presidente afastado da Assembleia. O parecer do Ministério Público foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O documento diz que o monumental esquema de corrupção no Legislativo Fluminense teve início nos anos 90 e perdurou até o ano passado, quando a Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, foi deflagrada. Pisciani é acusado de receber mais de R$ 77 milhões em propina da FETranspor, a Federação das Empresas de Ônibus do Rio, entre 2010 e março de 2017. Em troca, defendia interesses dos empresários na Alerje. Segundo o Ministério Público, ele lavou dinheiro, inclusive através da compra e venda de gado. Os procuradores apontam que Pisciani, o antecessor Paulo Melo e o segundo vice-presidente da Alerje, Edson Albertacci, formam uma organização criminosa, integrada ainda pelo ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Eles estão presos na cadeia pública de Benfica, no Rio, e negam as acusações. A Polícia Civil confirma que o carro que atropelou e matou o torneiro mecânico Oswaldo Borim, de 79 anos, participava de um racha. Um dos motoristas foi identificado e indiciado por participar da corrida e não prestar socorro à vítima. A polícia procura o outro motorista, que teria atropelado o aposentado. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Heitor Penteado, com a Avenida Pompeia, na Vila Madalena, no domingo. Oswaldo Borim foi morto quando atravessava a faixa de pedestres a uma quadra de sua casa. Os dois motoristas, que participavam de um racha, fugiram sem prestar socorro à vítima. Segundo testemunhas, os carros estavam em alta velocidade. O limite de velocidade da via é de 50 km por hora. O Ministério Público de São Paulo assinou hoje acordo de leniência com a Odebrecht para que a empresa devolva aos cofres públicos cerca de 21 milhões de reais desviados de obras na gestão de Gilberto Kassab, do PSD, como prefeito da capital paulista. Kassab atualmente é ministro das comunicações do governo Michel Temer. Pelo acordo, a Odebrecht vai ter 22 anos para quitar a multa de 21 milhões de reais com a prefeitura por desvios promovidos durante a gestão de Gilberto Kassab, do PSD, como prefeito da cidade. 70% do dinheiro deve ser pago em até 10 anos pelo Odebrecht, em forma de perdão de dívidas da prefeitura com a empresa e obras em andamento na cidade que ainda não foram quitadas pela administração municipal. No caso fechado hoje, a promotoria cobra 85 milhões de reais em multa do ministro Gilberto Kassab pelos desvios. Ele foi delatado pelos ex-executivos Benedito Júnior e Paulo Cecena e foi apontado como beneficiário direto de 21 milhões de reais em propinas registradas nas planilhas da empreiteira, onde Kassab aparece sob o codinome de chefe turco ou Kibi. A propina teria sido paga ao ex-prefeito entre 2004 e 2014, ano em que Kassab era ministro das cidades do governo Dilma Rousseff. O presidente nacional do PSD nega as denúncias e classifica as delações contra ele como absurdas. O acordo fechado hoje é apenas o primeiro de mais de 25 investigações abertas para apurar desvios de recursos no estado de São Paulo. Os promotores paulistas também apuram o superfaturamento em obras nas gestões de Fernando Haddad, do PT, e de Geraldo Alckmin e José Serra, ambos do PSDB. Ao todo, as investigações envolvem mais de 150 milhões de reais em multas que a Odebrecht deve pagar ao setor público. A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que continue investigando a deputada federal Jandira Feghali, do PCdoB, por suposta obstrução de justiça. O pedido da PGR contra Jandira Feghali aconteceu em fevereiro do ano passado, ainda na gestão de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria. A deputada federal do PCdoB foi acusada de impedir a inspeção de um fiscal da justiça eleitoral, que pretendia verificar a prática de uma propaganda eleitoral antecipada em um evento envolvendo o então candidato ao governo do Rio de Janeiro, Lindbergh Faria, do PT. O inquérito está sob a relatoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e hoje a atual procuradora Raquel Dodi se manifestou pela abertura de processo contra-parlamentar na Suprema Corte. Em Santa Catarina, as fortes chuvas deixaram ruas alagadas em pelo menos 17 cidades. O Vale do Itajaí e o norte do estado foram as regiões mais atingidas. De acordo com a Defesa Civil, sete cidades tiveram registros de alagamentos. Houve deslizamentos de terra, ruas alagadas e casas e pessoas ficaram ilhadas. Em Blumenau e em Brusque, há desalojados, pessoas que tiveram que deixar temporariamente suas casas. A Prefeitura de Blumenau decretou situação de emergência. Em sete dias, choveu na cidade o esperado para todo o mês de janeiro. A Defesa Civil do Estado alerta para a previsão de mais chuva nos próximos dias. O litoral do Paraná também foi atingido. Em Matinhos, a água entrou em mais de 300 casas. Os dias estão todos muito parecidos aqui em São Paulo. Quentes, ensolarados, com típicas chuvas de verão no fim da tarde e à noite. Só que ainda pode chover mais ao longo desta madrugada. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira com Mariana Armentano. Para a grande São Paulo, nesta quinta-feira, a chuva deve acontecer de forma isolada, mas o calor é generalizado. Nesta madrugada, teremos mínimas de 21 e máxima manhã à tarde de 33 graus. Aí, na sexta, continua bem quente, com temperaturas entre 21 e 32 graus. Mas, no final de semana, a chuva tende a acontecer a qualquer hora do dia e aí refresca esse calorão. No sábado, a máxima prevista é de 28 graus. O governo federal anunciou hoje a liberação de 406 milhões de reais para ampliação de vagas no ensino médio em tempo integral em escolas públicas. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, ao lado do presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, o dinheiro vai ser repassado aos 26 estados e ao Distrito Federal no programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. No Chile, o Papa Francisco rezou uma missa campal em homenagem às vítimas da ditadura de Augusto Pinochet. A celebração em Temuco, no sul do Chile, foi em um aeroporto que funcionou como um dos principais centros de tortura da ditadura. O Papa começou a homilia falando em Mapudungum, a língua dos mapuches, um dos povos originais da região antes da colonização espanhola. Os mapuches são a etnia mais importante do Chile, que denuncia discriminação e abusos e reivindica a restituição de territórios ancestrais, hoje em mãos privadas. Francisco falou contra o uso da violência nessa luta, afirmando que não se pode pedir o reconhecimento aniquilando o outro, pois isso desperta mais violência e divisão. No fim da noite de ontem, um grupo armado atacou o perímetro de segurança que protege o aeroporto e incendiou dois helicópteros, uma igreja e uma escola. Segundo as autoridades, grupos mapuches podem ser responsáveis pelas ações. No local dos ataques, o grupo armado deixou panfletos dizendo que os estrangeiros não são bem-vindos na região. As negociações entre as Coreias do Norte e do Sul avançaram e os dois países confirmaram que vão desfilar juntos e terão uma equipe única de atletas nos próximos jogos de inverno. O anúncio foi feito pelo Ministério da Unificação Coreana, da Coreia do Sul, depois de uma reunião na zona desmilitarizada que divide a península. Com a integração de atletas dos dois países no time feminino de hockey no gelo e participação das duas delegações na abertura do evento com uma bandeira unificada, as duas Coreias repetem o que aconteceu nas Olimpíadas de Sydney em 2000. A reunião desta quarta foi a segunda em alto nível entre as duas Coreias em pouco mais de uma semana, justamente quando os Estados Unidos tinham aumentado a pressão diplomática e econômica sobre a Coreia do Norte comunista. A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, ainda não sabe por que um casal manteve encarcerados e acorrentados seus 13 filhos. As vítimas foram libertadas ontem. Segundo os assistentes sociais, Luiz e David Turpin não demonstram qualquer distúrbio mental e parecem conscientes da situação a que submetiam os filhos. A hipótese de abuso sexual dos filhos com idades entre 2 e 29 anos também está sendo investigada. O casal está preso, denunciado por tortura, cárcere privado e por colocar os filhos em risco. A fiança deles é de 9 milhões de dólares, mais ou menos 30 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Juliana. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. E fica agora com o Rony Bono, todo o seu. Até amanhã. Jogada a jogada, ponto a ponto, você confere as emoções da Liga de Basquete Feminino 2018, neste domingo, 10 para as 3 da tarde. Assista agora, todo o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho